Para apenas me pronunciar sobre o Lions Clubs do Brasil, especialmente o Estado de Sergipe, gostaria de fazer uma rápida homenagem à centenária e valorosa organização do Lions Clubs Internacional e, em particular, aos 12 clubes que desenvolvem um belíssimo trabalho filantrópico no meu querido Estado de Sergipe. São eles, o Lions de Aracaju Centro, Aracaju Atalaia, Aracaju Serigi, Aracaju Praia Formosa, Aracaju Salgado Filho, Aracaju Jardins, Aracaju João Bezerra, Aracaju Cirurgia, Aracaju São José e Aracaju Nova Geração, nos municípios de Estância e Maruim. Liberdade, igualdade, ordem, nacionalismo e serviço são os cinco pilares do Lions Clubs Internacional, a maior entre as organizações mundiais dedicadas à filotropia. Fundada em 10 de outubro de 1917, a unidade festeja seu centenário, mantendo-se firme no propósito de atender as necessidades das comunidades em 210 países, por meio de 46 mil clubes e mais de 1 milhão e 400 milhões de associados. O Lions Clubs nasceu do sonho de empresário de seguros de Chicago, nos Estados Unidos, Melvin Jones. Ele acreditava que os clubes comerciais locais deveriam expandir seus horizontes profissionais, voltando-se também para o bem-estar da comunidade. No Brasil, a Associação Lions Clubs Internacional tem uma ramificação em todo o país. Em Sergipe, destaca-se pelas ações para prevenir a cegueira, restaurar a visão e aprimorar o atendimento à oftalmologia. Mas sua atuação vai além, incluindo a coleta de alimentos, roupas e livros, programa de alfabetização, entre outros. O primeiro clube de Segip, o Lions Clubs de Aracaju Centro, foi fundado há mais de 60 anos e presta relevantes serviços à comunidade locais. O mesmo se pode dizer do Lions Clubs de Aracaju Segip, Sergipe, que oferece educação gratuita para 100 crianças por ano, exemplo similar do Lions Clubs de Aracaju Atalaia e Aracaju Praia Formosa. O lema da Associação Internacional é nos servirmos neste contexto. Encerro destacada e atuação do professor Sergipano Hiroito Rego Leó, que após longos anos de valorosas dedicações, hoje é representante direto do Clube Internacional do Lago do Brasil. Por meio do professor, preste minha homenagem a todos os leões do mundo, do Brasil e em Segip, pelo dito trabalho que ajuda o próximo a consolidar o aflito do socorro aos mais carentes do meu Estado de Segip, do Brasil e do mundo. Era esse o meu pronunciamento a respeito do Lions Clubs do Brasil para fechar com chave de ouro e desejar a todos os brasileiros, todos os sergipanos, a todos os cidadãos brasileiros, feliz Natal e próximo ano. Desejo extensivo à Vossa Excelência, Senhora Presidente, pela honra que tenho de ser presidido por Vossa Excelência nesta tarde do último dia de sessão deliberativa do Congresso Nacional. Obrigado e parabéns a todos. A senadora Helder Batalha, do PSB de Segip, aqui tomou assento nessa casa, mostrando o seu comprometimento com o Brasil, presente em todos os momentos das sessões que se realizam, votando continuadamente nas matérias de interesse do povo brasileiro, representando o Segip com tanto orgulho e com tanta galardia. Eu quero agradecer os votos e desejar, não posso falar que Vossa Excelência fique sempre conosco aqui. Nós desejamos que Vossa Excelência, nesta casa, tenha a melhor acolhida de todos os assessores de toda a casa e possa desempenhar aquilo que o senhor já mostra desempenhar, o seu trabalho com tanta eficiência e compromisso. Feliz Natal do senhor, para sua família, para todo o povo da sua terra. Coisa melhor para mim, não podia deixar de acontecer, desejar o Feliz Natal e o próximo ano não é desejado por Vossa Excelência. Foi um grande prazer trabalhar com a selecionista assentada aqui no Congresso Nacional da República Federativa do Brasil.